As tradições gaúchas inundaram Cuiabá neste domingo. Tudo isso por conta da abertura oficial da Semana Farroupilha. Mais uma demonstração do orgulho e da vontade de manter viva a cultura gaúcha, seja onde for. Sal, brasa e costelão. A carne assada no chão é o mais legítimo estilo gaúcho. É de dar água na boca. Bom, o moço Farroupilha é pra gaúcho nenhum botar defeito. E aqui no centro de tradições gaúchas se come assim, debaixo da árvore, numa brisa suave e com um generoso osso na mão. É a famosa gaita de boca. A costela aí tá excelente. A carne fica mais saborosa ainda, sinuosa? Com certeza. Nesse ritmo aqui é onde que tá a melhor carne tá aqui, né? A gaita também é devorada pelas mulheres. É o jeito certo de comer o costelão, né Maria? Bem à vontade, bem tranquila, sem nenhuma, como é que fala? Etiqueta. Mas o moço Farroupilha não tem só gaúcho não. Tem uma Cuiabana aqui que tá devorando a costela. Aprendeu com quem? Com a vida. Com a gauchada que tem por aqui. Com a gauchada que tá por aqui. E pra saciar tanto apetite, não é fácil não. A carne não acaba nunca. A fartura também faz parte da cultura dos pampas. O sabor é especial. A carne é tenra, suculenta. Quero ver resistir. Qual o segredo desta carne? Paciência. Seis horas a sete horas de fogo. Muita paciência. E muita lenha. Sal grosso. Sal grosso, só isso. E muita lenha. Além do típico costelão, as tradições estão também na vestimenta. Aqui, pai e filho vieram de bombacha. Por causa da tradição do meu pai, que o meu pai era gaúcho, então aí vem da tradição. Pai pra filha e a gente já tá passando pra terceira geração aqui, já a cauchinha também. Se tem bombacha, não pode faltar belas prendas. É, com jeitinho de camponesas, elas dançam vaneio. A gente vai seguindo a tradição, né? E tentando continuar o costume de vestir as roupas, fazer o costelão na brasa. E a gente vai tentando passar isso igual. Tem poucas pessoas que vêm ainda com a roupa de prenda, né? Aí a gente tenta seguir sempre, vim. Passa questão, porque eu gosto, então eu faço questão de seguir o meu pai. Ah, e o chimarrão, então? A bebida quente não falta de jeito nenhum. Compartilhada com todos, antes, durante e depois do churrascão. Como ele é digestivo, pode ser tomado também. Ele é um grande digestivo, pode ser tomado antes e durante. A gauchada é bem assim. Não interessa em qual lugar do Brasil foi parar, ou então do mundo. Para a cultura deles, não existe fronteira. Ela vai junto. A tradição está dentro da alma do gaúcho. Onde tem três, quatro gaúchos, já tem o CTG montado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti